E olha essa grande fila de brasileiros que se formou para cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro que passava ali. Olha só quanta gente! Isto é incrível! Assista ao vídeo! Os poucos comunistas não se conformam com esse amor, essa paixão pelo povo de bem, o povo patriota que tem para com o presidente Bolsonaro. Olha só, todos querendo tocar o presidente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha disso, dessa grande multidão. Até a próxima! Tchau!